Olá pessoal do Itabuano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Arabel e estou aqui com vocês para juntos trabalharmos um pouquinho mais da matemática lá dentro da álgebra, a álgebra dentro da matemática e hoje nesta aula trabalhar um pouquinho sobre multiplicação, isso mesmo, vamos precisar de tabuada, vamos precisar de regra de sinal, só que vamos trabalhar a multiplicação com os polinômios, vamos ver como é que funciona a multiplicação dentro da álgebra com os polinômios, ok? Bora! Vamos então multiplicar um monômio por um polinômio, monômio é o termo algébrico, é uma caixinha, tem um coeficiente, uma parte literal e o polinômio são várias caixinhas juntas, é como se fosse um trem, né? Juntei todos os monômios e formei um polinômio e aplicar a propriedade distributiva da multiplicação, como é que eu trabalho com várias coisas se multiplicando, né? Uma propriedade exclusiva ali da multiplicação. Para frente, como podemos efetuar o produto entre um monômio e um polinômio? É importante você saber os termos de cada operação matemática, produto é o resultado de uma multiplicação, tá? Então aqui nós trocamos a palavra multiplicação por produto, então é importante você saber os termos das operações matemáticas, tá? Para saber o que fazer daí. Como é que vamos trabalhar com o polinômio e como o monômio na multiplicação? Usando, aplicando a propriedade distributiva. A multiplicação de um monômio por um polinômio é feita multiplicando-se o monômio por cada termo do polinômio. É o conceito da distributiva, tá? Nós vamos distribuir essa multiplicação. E agora, como é que nós vamos fazer para multiplicar a letra? Número você sabe, você sabe fazer regra de sinal, você sabe tabuada e a multiplicação das letras? É aqui que está a diferencinha, tá? É aqui que você vai agregar informação aí no seu conhecimento. Vamos pensar um pouquinho, larga tudo, presta atenção aqui. Dois retângulos, né? Retângulo 1, retângulo 2. Junto eles formam uma figura maior. medidas desses retângulos. X de largura, 2x de comprimento, mais y de comprimento. Viu o que eu falei? Mais. Então, eu posso trabalhar separadamente com a figura 1 e a figura 2, ou eu posso trabalhar uma vez só, né? Tudo junto, somando esses dois, essas duas medidas aqui. De que maneira podemos representar a área dessa figura? Do jeito que eu acabei de falar. Ou separado ou junto. Olha só. Uma das maneiras é representar junto, né? Junto. Então, base, altura vezes comprimento, né? Largura vezes comprimento, como você está acostumado a falar. O x, medida x, vezes a medida 2x mais y. Então, aqui eu tenho monômio x, vezes um polinômio 2x mais y. Como é que se chama mesmo o polinômio de dois termos? Aproveitando o gancho? Binômio, tá? Então, é um monômio vezes um binômio. Pra frente. Outra maneira é adicionar as áreas das figuras menores. É separar. A área 1, que é x, vezes 2x, mais a área 2, que é x, vezes y. Ok? Se nós fizermos a primeira maneira, que é a maneira que usa a multiplicação distributiva, que essa é a intenção da nossa aula. O x vai multiplicar o 2x, resultado 2x ao quadrado. E o x também está multiplicando o y, x, y. Você já viu multiplicação de monômios. E aqui é o que está acontecendo, tá? Esse polinômio, nós vamos pegar parte por parte. E o que é a parte de um polinômio? É um monômio, certo? Lembra-se lá da multiplicação de monômios? Número com número, letra com letra. O 1, que multiplica o x, vezes o 2? 2. O x, que multiplica o x, x ao quadrado. O que aconteceu aqui? A parte literal, a letra, continuou a mesma. O que ficou diferente foi os expoentes, porque nós usamos uma propriedade das potências. Multiplicação de potências de mesma base, repete-se a base, somos expoentes. 1 desse x, 1 desse x, deu expoente 2. Depois, x vezes y, x e y. Todo mundo foi para a resposta porque não tem como juntar. Não tem uma propriedade que faça com que letras diferentes se tornem uma só. Por isso as duas na resposta, ok? Esse é o conceito da multiplicação distributiva, ok? É ela que vai acontecer, ela que vai ser aplicada na multiplicação de monômios por polinômios. Vou dar um tempinho para você copiar essa tela aqui, a pergunta, a figura, o desenvolvimento da resolução e o que foi aplicado. Copia direitinho com carinho aí e destaca essa multiplicação distributiva que a gente já continua com a aula. Música 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 Copiou direitinho com capricho? Principalmente aqui, ó, né, como é que se resolve a multiplicação distributiva. Vamos para o nosso primeiro exercício e aplicar essa multiplicação distributiva aqui. Paulo, quanta coisa estamos aprendendo, concorda? Nós estamos aprendendo muita coisa e é sempre muito bom aprender e reforçar aquilo que já aprendemos. Verdade, e você sabe quanto é 5A vezes 31 menos 2AM? Então aqui, ó, 5A monômio vezes 31 menos 2AM polinômio, tá? Ajude o João a descobrir essa resposta. Aplique a propriedade distributiva, faça as flechinhas, calcule direitinho, tabuada, letra com letra e veja como é que dá a resposta. Música 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 Resolveu a multiplicação? Tabuada, 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 lembrou direitinho? Ficou fácil, né? A propriedade da potência? Ficou bem tranquilinho para você, vamos corrigir. É fácil, até ele está achando. Vamos aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. E é ela que vai ser a ferramenta de resolução de problemas, quando nós falamos de multiplicação de monômios e polinômios, tá? Número com número, 5 vezes 31. A vezes ninguém. Então não é que porque o 31 não tem uma parte literal, que ela vai deixar de existir na resposta. Então, 5A está multiplicando o 31, aqui. 5A vezes 31. Depois, o 5A multiplica o menos 2AM. Para dar uma agilizada, já resolvemos o sinal aqui. O mais do 5 com o menos do 2, ficou menos aqui, já está resolvido o sinal, ok? 5A vezes 2AM. Multiplicando todo mundo. 5 vezes 31? 155. E olha o A junto na resposta. Ele não pode sumir, só porque ele não foi usado, tá? Ele acompanha. Aqui eu vou usá-lo. O 5 tem o A e o 2 também tem. Então, propriedade da potência, repete a base, soma o expoente. 10A ao quadrado negativo ali. E o M que não tem outro M, não tem parzinho, A acompanha na resposta. Ele não pode sumir, ok? Então, 5A vezes 31 menos 2AM é igual a 155A menos 10A ao quadrado M. Tranquilo? Multiplicação distributiva. Para frente. A resposta que nós encontramos e o apoio do colega, né? É sempre importante. Isso mesmo, você está prestando atenção nas aulas, assim como vocês também. Para que a gente tenha aí bastante conhecimento e encher cada vez mais a nossa bagagem de conhecimentos matemáticos. Que ela é tão valiosa e tão importante para você, tá bom? No segundo exercício, vamos trabalhar um pouco aqui com a geometria. Observando o retângulo abaixo, determine a área da figura inteira. Quais são as medidas dessa área, o desenho que você tem que fazer aí, certo? Ele mede 3A de largura ou de altura, como você quiser colocar, um pedaço B, o outro pedaço 2C e o outro pedaço 5D. O que eu faço ali em cima, ali com aqueles três monômiozinhos? Eu somo. Então, essa medida toda é igual a B mais 2C mais D. Como é que se faz a área de retângulo? Largura vezes comprimento, não é? Aplica a distributiva, coloca o polinômio maior ali entre parênteses. Com certeza você vai acertar e nós já vamos conferir. Aplica a distributiva, coloca o polinômio maior ali entre parênteses. Aplica a distributiva, coloca também um pedaço ala convo, né? Colega isso! E sejam bem os povos. E aí Foi tranquilo? Se confundiu aí na multiplicação? Fez as flechinhas? Vai conhecendo aí a tua estratégia, né? Procurando o melhor caminho para resolver as situações aqui matemáticas, tá bom? Vamos fazer a correção, acompanha. A figura inteira é um retângulo cujas dimensões são 3A e B mais 2C mais 5D, reforçando aquilo que falamos na leitura do enunciado. A área disso, então, 3A vezes o polinômio todo, ó a multiplicação distributiva ali as flechinhas, né? 3A vezes B, representei aqui, dá 3AB. Eu fiz separadinho cada uma das multiplicações para você ver o que está acontecendo com mais clareza, tá? Depois, o 3A multiplicou 2C, olha aqui, 3A vezes 2C. Número com número, letra com letra, eu gosto de falar isso. 3 vezes 2C é 3 vezes 2, 6. E A vezes C, AC. Não pode sumir do final aqui as letrinhas. E depois, o 3A vezes o 5D. 3A vezes 5D, 3 vezes 5, 15. E o A vezes D acompanha na resposta. Junta todo mundo e formaliza aqui na resposta oficial, que a área desse retângulo é 3AB mais 6AC mais 15AD. Não temos termos semelhantes, porque a parte literal desses monômios não é igual em nenhuma das três. Este A não é igual a este, que não é igual a este, porque cada um tem uma letrinha junto diferente depois, tá? Então, cuidado com isso. Não dá para somar ninguém aqui. Acabou nessa resposta. Tranquilo? Neste terceiro exercício, vai precisar um pouquinho mais de atenção. Copia direitinho o enunciado e a figura. Cuidado com os detalhes dessa figura. Caio desenhou uma figura formada por dois retângulos e indicou as suas medidas. Tem uma medida maior. 2X e a medida menor aqui, ó, 1,2, né? 1,2Y. Escreva o polinômio que representa a região verde da figura. Essa que está aqui com a interrogação. Esse verde mais escuro aqui. Tá bom? Quais são as medidas dessa figura para você poder calcular as áreas? Aqui tem o Y. E aqui? Pensa um pouquinho, copia com capricho essa figura que você consegue resolver. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Tchau, tchau. 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 Y vezes 2X menos 1,2Y, que é o que está representado aqui. Multiplicação distributiva que você já faz com a mão nas costas. É rapidinho. Y vezes 2X, 2XY. O 1 da frente do Y vezes o 2 está aqui. Que 1, professora? Aquele que você não precisa colocar, certo? E o Y vezes o X, todo mundo aqui, letras diferentes, repete todo mundo. Y vezes menos 1,2Y, menos, está aqui. 1,2 vezes 1, está aqui. E agora letras iguais. Y vezes Y. Repete a base. Y. Somos expoentes. 1 mais 1, 2. Propriedade da potência que ajuda na multiplicação de letras. Tranquilo? Vimos, então, nesta aula, o produto de um monômio por um polinômio é dado pela soma do produto do monômio pelos termos do polinômio. Então foi isso que nós fizemos a aula toda, tá? Fizemos a multiplicação distributiva. O monômio 3X multiplica o monômio 4X e multiplica o monômio 5. Então é uma multiplicação entre monômios, tá? Que juntando tudo vai formar o polinômio da resposta. Lembrando que quando eu multiplico letras, eu aplico a propriedade da potência, da multiplicação de potências de mesma base, ok? Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.